Você já deu uma parada? Pra dar aquela olhadinha rápida no calendário deste ano, pois é, em 2018 serão muitos feriados prolongados e quem tem direito a essas folgas aí, aposto que tá feliz. Só que tem um setor aí que não tá muito contente com essas pausas no meio da semana não, viu? Dá uma olhada. Nas ruas o pessoal gostou da ideia. O povão aqui, vai pra praia, isso aí é bom. É bom porque o pessoal reclama muito em termos dos bancos, as coisas que não funcionam, mas eu acho que é só a pessoa se programar. Bom, né? Dá pra passear bastante. E realmente, pra quem gosta de curtir um feriado 2018, tá perfeito. Das 12 datas comemorativas, 6 vão cair em dias da semana que daria pra emendar, terça ou quinta-feira. Já os outros 6 vão ser em sextas ou segundas-feiras. E aqui em Sorocaba tem ainda o 15 de agosto, aniversário da cidade, que vai ser em uma quarta. Só junho mesmo que passa ileso, sem nenhum feriado. Os trabalhadores que conseguirem todas essas folgas vão ficar sem trabalhar por 19 dias. E quando a gente pensa no comércio, cada dia pode representar uma perda muito grande. Só pra você ter uma ideia, o comércio de Sorocaba tem um faturamento diário de cerca de 88 milhões e 200 mil reais. E como não tem jeito de mexer no calendário, o melhor mesmo é ter uma estratégia pra não ficar no prejuízo. O atendimento é essencial, o atendimento é procurar antecipar, fazer com que o cliente antecipe essas vendas nesses dias de feriados. Ou até pode postergar com promoções, com bom atendimento, eu acho que isso é importante, sim. Já em relação aos feriados que emendam dois dias da semana, com um fim de semana, Sorocaba leva uma vantagem, porque atrai consumidores de cidades vizinhas. Dependendo da data indicar esse feriado, muita gente não vai viajar, fica na própria cidade. E além dessa emenda, como muita gente trabalha na indústria e a indústria emenda também, esse pessoal vem para o comércio, gasta no nosso comércio. Esta lojista da região central tem uma preocupação, alcançar as metas. É que quando o ano começa, ela calcula os feriados de cada mês e determina o faturamento. Por isso, os dias de portas fechadas são compensados no restante do mês. Todo mês nós temos uma meta e essa meta tem que ser cumprida. Então o que eu faço? Chamo o meu time, a gente divide, olha, nós temos essa meta e qual vai ser a nossa estratégia para chegarmos até lá, apesar do feriado que vai acontecer esse mês. Enfim, a gente pega, divide entre dias os feriados e trazemos como resultado.